É sobre o amor É sobre o amor Finge que está tudo bem, mesmo com medo De mãos dadas eu fico fazendo carinho em seus dedos Falou sobre o amor Entre primeiro pra ver se dá pé Abra o caminho no escuro mesmo sem chegar Só pra você não tropeçar Às vezes me liga chorando contando Que no fim do mês vai faltar uma grana pras contas Relaxa que eu seguro as pontas E se a vida tentar te bater Eu entro na frente Mexeu com você, mexeu com a gente Com você, mexeu com a gente E se a vida tentar te bater Me usa de escudo Eu tô com você pra tudo Eu tô aqui pra tudo E se a vida tentar te bater Eu entro na frente Mexeu com você, mexeu com a gente Com você, mexeu com a gente E se a vida tentar te bater Me usa de escudo Eu tô com você pra tudo Eu tô aqui pra tudo Cuidado o resto do seu coração Eu cuido Cuidado o resto do seu coração Joga ali em cima Então eu quero ver É sim, irmão Eu cuido de você Olha o que eu faço, ó E primeiro pra ver se dá pé Abra o caminho no escuro mesmo sem chegar Só pra você não tropeçar Às vezes me liga chorando contando Que no fim do mês vai faltar Uma grana pras contas Relaxa, eu seguro tudo Assim, vem E se a vida tentar te bater Eu entro na frente Mexeu com você, mexeu com a gente Com você, mexeu com a gente E se a vida tentar te bater Me usa de escudo Eu tô com você pra tudo Entrou aqui pra tudo Cuidado o resto do seu coração Eu cuido Cuidado o resto do seu coração Eu cuido Obrigado, gente Baruna!